Estamos aqui hoje para protestar Contra a tarifa Contra a tarifa, contra a lei 80, contra a lei 80, contra a lei 80, contra a lei 80. Estamos cansados, estamos cansados, estamos cansados. Viva a guerra a tribular, viva a guerra a tribular, viva a guerra a tribular. Se pagar para trabalhar, se pagar para trabalhar, pra dar dinheiro, pra entrevistar a limpação, pra entrevistar a limpação. Se sermos extremidas, encoxadas, encoxadas,